Pessoal, pesquisa nova do Data Poder, lançada agora, divulgada agora, coloca Lula na frente de Jair Bolsonaro, já no primeiro turno, porque nós tínhamos algumas pesquisas que davam Lula na frente no segundo turno, mas eu quero trazer aqui para vocês essa informação, pesquisa feita pelo Data Poder, já coloca Lula na frente no primeiro turno. Vocês observaram, e a gente vai falar aqui também, a pesquisa do Data Folha, que aumenta muito a rejeição de Jair Bolsonaro, eu quero comentar sobre isso, a pesquisa Data Folha, Jair Bolsonaro sobe para 44% de ruim e péssimo, mas essa pesquisa aqui saiu há pouco tempo atrás, e eu quero mostrar ela para vocês, pesquisa Data Poder, Lula aparece com 34% no primeiro turno, Jair Bolsonaro com 30%, Lula com 34%, Bolsonaro com 30%, isso no primeiro turno, diferença de 4 pontos. E aí você vê como os outros candidatos, a polarização é total, os outros candidatos desidratam, Sérgio Moro, 6%, isso aqui mata Sérgio Moro definitivamente, não tem espaço para Sérgio Moro, 6%, Ciro Gomes, 5%, Luciano Huck, 4%, João Dória, 3%, Amoedo, 3%, Luiz Henrique Mandetta, 2%, esse é o resultado do primeiro turno, Lula 34%, Bolsonaro 30%, Moro eu devo dizer, já falei para vocês, mas tem gente entrando, Moro 6%, acabou o Moro, acabou o Moro, eu tenho uma convicção, ele não é candidato a presidente da República, não tem espaço político, por lado tem Bolsonaro e por outro lado Lula. No segundo turno, também vitória de Lula, segundo turno entre Lula e Bolsonaro, Lula 41%, Bolsonaro 36%, Branco e Lula 18%. A pesquisa também mediu a rejeição, a rejeição do Bolsonaro 53%, a rejeição do Lula 40%, 40%, 40%, esse é um resultado muito animador, Lula na frente desde o primeiro turno, Lula na frente também no segundo ponto, abre 5 pontos de diferença de Jair Bolsonaro. Agora, isso aqui sai no mesmo dia que sai a pesquisa do Datafolha com avaliação do governo Bolsonaro. E a gente sabe que essa questão da pandemia está ficando muito clara para o povo que nós não temos um presidente da República, que o país aqui, ou seja, nós temos um presidente que teve uma política genocida, deliberada de propagação do coronavírus, porque ele defendia uma tese maluca deles, que era imunidade rebanho, e o Brasil hoje, infelizmente, vocês sabem, é o país que mais morre pessoas no mundo. País que tem algo em torno de 3% da população mundial, mas nós temos quase 20% dos casos. Isso é culpa desse governo genocida. Mas vamos lá também ver a avaliação do governo Jair Bolsonaro. primeiro a avaliação dele, essa aí, depois tem uma avaliação da pandemia, mas a avaliação dele, para vocês terem uma ideia, em dezembro ele tinha 37% de ótimo e bom. Em janeiro cai para 31% e agora cai para 30%. Uma queda aqui de 7 pontos do ótimo e bom. O ruim e péssimo, em dezembro ele tinha 32%, aumenta o ruim e péssimo para 40% em janeiro, e agora vai para 44%. Então a pesquisa hoje é o seguinte, ele tem 30% de ótimo e bom, 44% de ruim e péssimo e 26% de irregular. Mas se você faz a análise de dezembro para cá, o quadro mexeu o seguinte, mexeu em 19 pontos. Ótimo e bom cai 7%, 37% para 30%, ruim e péssimo vai de 32% a 44%, não é qualquer oscilação. Isso aqui é uma alteração de 19 pontos na avaliação do governo Bolsonaro. Bolsonaro. E é claro que você começa a discutir o que é que aconteceu. Aconteceu esse desgoverno em relação à pandemia, mas o agravamento da crise econômica e social. Muita gente desempregada, as pessoas não estão recebendo auxílio emergencial e aqui entra num ponto que é muito importante. o auxílio emergencial volta em abril. Mas pessoal, para mim, o Bolsonaro, a tendência é continuar caindo a popularidade dele. Porque veja bem, vai voltar no valor de 200, o valor de 600. Não vão receber agora. Vocês sabiam disso? Recebiam antes, chegaram a receber o auxílio emergencial de 600, 68 milhões de brasileiros. Desses 68 milhões, 28,4 milhões não vão receber. São quase 30 milhões de brasileiros. Isso é muita gente. O cara que recebeu o auxílio emergencial e não vai receber, eu não tenho dúvida nenhuma que essa pessoa vai ficar revoltada com o governo. Porque o governo só destinou 44 bilhões para o pagamento desse auxílio emergencial. Desses que vão receber, 43% vai receber só 150 reais. Vai variar entre 150 e 375. 375 é o caso de mulheres que comandam a família sozinha, mas esse percentual é de 9,3%. Então você veja, nós estamos no meio de uma crise gigantesca, uma crise sanitária. O Brasil é o país que se mais morre do mundo hoje. Ontem foi 2.842 casos. Está na cara que esse presidente é despreparado. Não só despreparado, houve uma intenção por parte deles de... Você sabe que tem um estudo feito por uma equipe multidisciplinada USP, que é um estudo inclusive que está sendo embasado por um pedido no Tribunal Internacional de Haia, que estão acusando Bolsonaro de crimes contra a humanidade. Esse estudo está sendo feito a ponto seguinte, olha, houve uma política deliberada do Bolsonaro para propagar o coronavírus. É aquela tese maluca dele de imunidade e rebanho. Ele achava que se fizesse isso, quanto mais pessoas pegassem no começo, a gente superaria tudo e a economia voltaria a funcionar. Essa tese louca. Pois bem, aqui tem no data folha a avaliação da condução do Bolsonaro em relação à pandemia. 54% disse que a condução é ruim e péssima e 22% disse que é ótima ou boa. Na verdade era 30% de ótima e boa em dezembro. Fico pensando como é que tem 30% que ainda achava ótima e boa condição da pandemia. Aí caiu para 22%. Ruim e péssima era 42% e subiu para 54%. Então, pessoal, eu queria trazer essas informações a vocês. Saiu também um dado que é muito importante, que eu acho que a gente tem que martelar muito. As pessoas estão muito revoltadas com o preço dos alimentos, com o preço do botijão de gás, com o preço da gasolina, com o preço do diesel. E aqui, pessoal, tem a informação que a cesta básica fica 33% mais cara sobre o governo do Bolsonaro. Eu acho que a gente tem que ser muito didático nisso aqui, falar com as pessoas. Eu, quando fico falando, vendo o preço do botijão de gás, o Lula foi presidente e ficou oito anos sem reajustar o preço do botijão de gás. Por quê, pessoal? Porque nós tínhamos uma Petrobras, nós tínhamos uma política da Petrobras que pensava no Brasil, pensava na construção de uma indústria naval, geração de empregos e tinha preocupação com o botijão de gás. Por quê? Porque aquilo impactava as pessoas mais pobres. Agora não. Agora a lógica toda do governo do Bolsonaro, desde a época do Temer, a Petrobras só pensa no lucro dos acionistas. E o Lula tem sempre uma preocupação muito grande com a cesta básica. E agora a gente está vendo, essa matéria aqui é muito interessante, que mostra, na matéria da Folha de São Paulo de hoje, a quantidade de alimentos que se comprava com 100 reais no começo do governo do Bolsonaro e que se compra agora. O preço do arroz, tudo. Eu acho, pessoal, para o pessoal que entrou agora. Eu acho que as notícias são notícias que nos deixam animados. Eu ia falar ouviçareira, mas é uma palavra difícil. Notícias importantes. Aquela decisão do Fachin muda tudo, porque coloca a Lula no jogo. A partir disso aí há uma pressão no Bolsonaro. Nós temos um contraponto agora. Onde eu ando no Rio de Janeiro, as pessoas me ligando. E gente que não é do PT, que não é de esquerda, que disse, olha, eu vou votar no Lula. Lula foi o presidente que mais fez pelo povo trabalhador. Na época de Lula eu fazia churrasquinho, eu tinha dinheiro para fazer compras. No final de semana a gente juntava a minha turma, juntava a família. E agora nada. E agora nada. Então, eu acho que vai ter que martelar muito essa questão do preço dos alimentos, botijões de gás, gasolina, mostrar a diferença, mostrar que o legado do Lula, que na época do Lula a vida do povo era melhor. Então, eu estou muito animado, porque eu acho que o Bolsonaro começa a dar uma derretida. Essa pesquisa mostra isso. De dezembro para cá, ele perdeu 19 pontos. Quando você avalia ruim, péssimo e ótimo e bom. E o resultado é isso aqui. O Lula está subindo, na verdade. Ainda é um processo que está acumulando, cada vez mais está subindo e fica a polarização Lula-Bolsonaro. Vou encerrar aqui, lendo novamente o resultado da pesquisa data-poder que saiu agora. Primeiro turno. Lula, 34%. Jair Bolsonaro, 30%. Aí, pessoal, todo mundo derrete. É uma polarização clara, a gente vai viver entre Lula e Bolsonaro. E é por isso que Lula, a gente vai conseguir falar cada vez mais com setores mais amplos. Eu tenho dito que eu acho que é importante o Lula conseguir falar para uma parte do público evangélico, apesar das lideranças estarem com o Bolsonaro, uma boa parte das lideranças. Mas tem muita gente evangélica, que é gente do povo, que lembra que na época do Lula as coisas eram melhor. O Lula olhava para o povo trabalhador, as pessoas tinham dinheiro para fazer uma compra. A cesta básica não era esse preço, os alimentos não eram isso tudo. Então Lula, 34%, Jair Bolsonaro, 30%. Sérgio Moro, sabe quanto? É o fim de Sérgio Moro. 6%, 6%. Mandar um abraço para a minha amiga Anitta Ana Zoua, que eu estou vendo aqui. Ciro Gomes, isso aqui agora que vai ficar com a dor, 5%. Luciano Huck, esse aqui não vai deixar mais a Globo, 4%. João Dória, 3%. Amoedo, 3%. Mandetta, 2%. Então, pessoal, é Lula. E a fala do Lula, e segundo turno, aquilo que eu falei para vocês, Lula 41%, Jair Bolsonaro 36%. Rejeição do Bolsonaro, quem fala que não vota de jeito nenhum, 53%. Rejeição do Lula, 40%. Esse homem é uma máquina, pessoal, depois de tudo que fizeram com ele, do processo todo que foi feito, da Lava Jato com a Rede Globo, de ataque, perseguição, prisão do presidente Lula. Liderava as pesquisas da eleição passada, foi claro que o que houve no Brasil foi uma grande fraude. Essa última eleição, Bolsonaro foi eleito em cima de uma fraude, comandada por esse Sérgio Moro, pelas elites do Brasil. E agora esse homem, depois desse massacre todo, nessa situação. É esperança, porque as pessoas estão sem esperança. O Lula é esperança desse nosso povo. De que é possível a gente pacificar o país. A gente ter um crescimento com inclusão social. As pessoas, cada vez mais, pessoal, a gente tem que comparar. Comparar Bolsonaro com Lula, o que a gente fez naquela época. Mostrar, olha, Lula sabe fazer. Lula sabe fazer. Lula tem uma habilidade muito grande. Então, eu estou convencido que a gente vai viver um processo que a tendência que acontece nessa pesquisa é o Lula crescer mais. Porque com essa política aí, econômica principalmente, nós não temos como tirar o Brasil dessa crise. Se Bolsonaro, para fazer uma política de austeridade fiscal, de ajuste fiscal, que é uma loucura, pessoal. No mundo inteiro, está todo mundo, o Estado, entrando. Você veja nos Estados Unidos. O Biden soltou um pacote de 1,9 trilhões. Está dando um cheque de 1.400 dólares. Para americanos que recebem, se você for comparar com o real, se você for virar para o real, é quem ganha em torno de 5.500 reais lá, ganha esse cheque. Quem está desempregado tem um adicional de seguro-desemprego de 300 dólares por semana. E aqui, Bolsonaro fazendo ajuste fiscal a essa política de Paulo Guedes. Então, eu acho que tudo isso só vai agravar a crise econômica. O auxílio emergencial que vai voltar, como eu falei a vocês, vai voltar num valor pequeno. 44% vai receber 150 reais. E 28 milhões de brasileiros que receberam o auxílio emergencial no ano passado não vão receber. Eu acho que essas pessoas vão ficar revoltadas. E com razão, né? Porque está todo mundo desempregado nessa situação aí. Pessoal, eu entrei aqui para falar para vocês dessa boa notícia. Porque eu acho, sinceramente, que quando a gente fala de Lula liderando pesquisa nesse país, e Lula com direitos políticos recuperados, a gente está falando novamente de esperança para esse nosso povo. Vamos trabalhar, pessoal. Vamos trabalhar. E a gente tem que trabalhar muito aqui nas redes sociais. Porque ao contrário da turma de Bolsonaro que espalha fake news, a gente tem que mostrar os números, a verdade, os empregos que existiam na nossa época, como está o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da cesta básica agora sobre Bolsonaro e como era na nossa época. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Lula!